Música Numa época bem distante, um milagre aconteceu Uma jovem muito bonita, na cidade apareceu Lembra a beleza desta jovem, o rapaz se apaixonou E chegando perto da moça, o rapaz assim falou Quem é você? De onde vem? Você é linda, me conquistou, case comigo Seus olhos azuis Vão me pertencer Sou um homem rico, não vai poder negar Que eu seja o seu marido Vão me pertencer Vão me pertencer Vão me pertencer Ouvindo aquela moça, certamente estremeceu Pois já tinha escolhido a Cristo, para ser esposo seu E olhando para aquele jovem, a moça se falou O dinheiro hoje compra tudo, mas a minha ele não comprou Eu sou de Deus Que me consagrou E arrancando os meus olhos, eu provo O meu amor O milagre aconteceu E ela recebeu Dois olhos mais lindos E em todo este dia Ele fosse Santa Luzia Eu sou de Deus Eu sou de Deus Que me consagrou E arrancando os meus olhos, eu provo O meu amor O milagre aconteceu O milagre aconteceu E ela recebeu Dois olhos mais lindos E em todo este dia Ele fosse Santa Luzia Com olhos mais lindos Com olhos mais lindos E em todo este dia Ele fosse Santa Luzia Com olhos mais lindos